Olá amigos, o que eu falei pra vocês nos últimos dias? Que João Amoelio estava passando pro lado dos progressistas Literalmente o mesmo lado do Obama, da Hillary As pessoas falaram, não é isso, sempre tem uma pessoa ou outra que vai criticar Tem inclusive anarco-capitalistas defendendo João Amoelio Falando, não é isso, ele é da ultra-direita O cara realmente quer ali estado mínimo e não sei o que Outro dia ele disse que não queria estado mínimo Agora ele vem falar Nega ser de direita, temos viés liberal Primeiro João Amoelio, caso você não saiba existem dois tipos de liberais Dizer que você é liberal não significa que você é da direita nem da esquerda Eu acho que se uma pessoa soubesse o básico de política Se eu tivesse pelo menos ali passado uns minutinhos vendo minha série básica aqui Política básica no canal, ele não passaria um vexame desse Então João Amoelio, caso você não saiba, caso você não tenha visto a sério Liberal só significa que você é oposição a comunitaristas Comunitaristas também não significa que você é de esquerda nem de direita Tá? O que que isso significa? Que liberal ele pode ser socialista, ou seja, ele pode ser um liberal de esquerda, um progressista Ou ele pode ser um liberal de direita, um libertário E é por isso que eu explico pra vocês que no nosso país todo mundo que se diz liberal Não é da direita Eles sabem que não são da direita Mas eles não podem vir aqui falar pra vocês Eu sou da esquerda Eu sou liberal da esquerda Aí fica muito feio Aí os canais vão falar sobre isso Só que eles simplesmente vêm e falam Não sou da direita Ah, disse que não é da direita isso Então não significa que ele é da esquerda Lógico que significa um animal De teta Lógico que significa Caramba É difícil vocês entenderem Cair a ficha que o cara é de esquerda Quer dar um de Obama Já tá falando ali de criar o Amoedo Care É uma palhaçada total Então assim, você gosta do João Amoedo? Ele tem propostas melhores? Ele é melhor que qualquer outro candidato da esquerda, talvez? Você pode fazer esse argumento Agora, você não pode chegar pra mim e falar Olha, João Amoedo é um libertário, Enzo Como eu já vi na Arcapitalistas fazer Ele é meu irmão Ah, o João Amoedo é conservador De direita esse cara não tem nada Absolutamente nada E aí, eu também queria falar sobre ele negar Fazer parte do Ter alguma relação com o Itaú Eu não acho que ele tenha dinheiro do Jorge Soros Tem umas pessoas que pedem falar sobre isso Que o novo é investimento Do Jorge Soros e tudo mais Pra controlar o país Olha, eu não acho Eu também não acho que o João Amoedo prejudique a direita Porque ele nunca foi da direita Só realmente um candidato da direita e pronto Só tem um Né? Se todo aí, todo esse resto aí, cara É da esquerda Sejam outros progressistas Sejam outros comunitaristas Que são os comunistas Comunitarista de esquerda são os comunistas Tá? Pra quem não sabe Comunitarista de direita, os conservadores Liberal de direita, libertário Liberal de esquerda Os progressistas Liberais socialistas Então, tá aí mais que claro Que João Amoedo Com quem que andaste, João Amoedo? Com quem que andaste? Com o MBL Olha a turminha dele Ele já sabe É tudo liberal, é tudo progressista Tudo fala da mesma coisa Vamos diminuir o Estado E aumentar o Estado Nas áreas que importa Que é saúde, educação E tudo mais Bolsonaro fala de diminuir tudo E ainda acabar com as escolas Que estão aí E colocar escolas militares Pra mim é redução do Estado É óbvio que é um conservador Pra quem não entende Conservador nunca vai ser Da extrema direita Isso é um absurdo Que a mídia podre fala E agora eles tem que lidar Com o Paulo Guedes Porque o Paulo Guedes É mais direita que o Bolsonaro E aí como é que fica? Fica complicado explicar o Paulo Guedes Se o Bolsonaro é da outra direita O que que é o Paulo Guedes? Então É o Omega Da direita Caramba Então tá aí Na cara de vocês O próprio João Amoedo Falando que não é da direita Sim, claro que ele não vai falar Que é da esquerda Porque hoje pega muito mal Hoje o centro Hoje tem um muro O centro de repente ficou gigante O barco afundou na esquerda De repente o centro Nossa, todo mundo é do centro Uou, o centrão O centrão Como chamam, né? O centrão é basicamente Um cara que ele é comunista Ele é Ou ele é petista E não quer falar pra você Ou no máximo É isso aí O progressista Que as pessoas É tão O progressista já é tão diferente De um comunista As pessoas já acham Que é tão melhor assim Já tá falando de tantas coisas diferentes Que a pessoa já acha Que é extrema direita Pra você ver como tá a situação Nesse país Eu me pergunto Se essas pessoas todas Que vocês falam São extrema direita Até o Paulo Guedes O que que é o Enzo, mano? Eu sou super direita, meu amigo Super Sayajin Nível 3 da direita Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau